Não sei por quanto tempo, ainda tenho que esperar você Com isto o tempo vai passando, eu esperando algo acontecer Talvez até seja inútil, este desejo que sinto comigo Eu já não se importo mais, esquecer não sou o papo Ah, buraqueira da macaca, o peritoral Maranhão, já já São Luís na madruga